Domingo Talvez Esquecer Ouvir É melhor Ouvir Que dizer Amar tem A ver Com se ver O mundo é Maior Que eu Que eu Que eu Sim Eu errei Sim Eu errei Eu te amo Sim Eu errei Eu te amo Outra vez Hum 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 Domingo Talvez Esquecer Ouvir Ouvir é Melhor Hum Que dizer Amar Amar tem A ver Com se ver O mundo O mundo é Maior Que eu Que eu Que eu Sim 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 Eu errei Sim Eu errei Eu te amo Sim Eu errei Eu te amo Outra vez Ouvir 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 Com outros Olhos Eu vi Alguma coisa Eu vi Com outros Olhos Eu vi A vida A vida Com outros Olhos Eu vi Alguma Coisa Eu vi Com outros Olhos Eu vi A saída Eu vi Ou 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 Tchau, tchau.